Nós temos que buscar uma nação justa e perfeita, para tal, creio, ter algo para apresentar a sociedade diferente do que vem sendo o posto por ocasião dos últimos anos. Tenho 62 anos de idade, sou formado aqui no Largo pela Academia de Itazas Brasileiras em 77, fiquei 17 anos no exenso brasileiro, 2 anos de vereador no Rio de Janeiro, estou no sétimo armado de deputado federal. Não tem nada de problema comigo, apenas não sujo a verdade. E a história no Brasil não é essa contada pela dita Comissão da Falando a Verdade. Olá, uma boa noite para você que está assistindo agora ao vivo e você que vai assistir depois, boa tarde, bom dia, dependendo do horário, tá bom? Muito obrigado aí pelo seu like, você que tem dado o like e também você que está inscrito no canal, muito obrigado. E eu gostaria de pedir a você, nós sabemos que o YouTube, depois de um certo tempo, as pessoas que fizeram a inscrição e também acionaram as notificações, o YouTube às vezes tira a notificação. Então, é importante que você vá lá, veja se você realmente está inscrito, ainda está inscrito no canal, ou se você ainda está com a sua notificação ativada, para que todas as vezes que colocarmos aqui os vídeos você receba uma notificação, tá bom? Dê aí o seu like, por favor. E nós vamos então ao assunto de hoje. Bolsonaro e Marcelo, o que eles vão conversar? O que eles vão conversar? Porque, de acordo com as últimas notícias e até mesmo o próprio Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, falou que vai visitar o Templo de Salomão domingo agora e vai estar, possivelmente vai estar com o Macedo. Bom, se ele vai se encontrar com o Macedo, eu não sei se o Macedo vai vir realmente dos Estados Unidos, se já terminou o tratamento que falam que ele está fazendo, ou se vai interromper o tratamento, não sei, isso eu não sei, também não sei se vai haver mesmo uma consagração da Cristiane, a Bispa, isso aí também não posso informar a vocês. Mas posso dizer, porque ele mesmo já falou, que vai estar no Templo de Salomão, o Bolsonaro. Bom, ele como presidente da República, presidente do Brasil, o Brasil não é uma teocracia, o Brasil é uma democracia, o Brasil pelo menos, teoricamente, é laico, e o governo não pode, em hipótese alguma, privilegiar uma religião ou um líder religioso em detrimento de outro. Então, o Bolsonaro, ele pode visitar o Templo de Salomão, pode visitar a Aparecida, uma loja maçom, ele pode visitar um centro, um terreiro de Imbacumba, de Umbanda, Candomblé, ele pode visitar qualquer religião. E o que ele quiser, o que ele não pode é privilegiar uns em detrimento de outros. Ele tem que governar para todos. Porém, eu gostaria de dizer para o presidente, embora saiba que ele não vai assistir esse vídeo, e se assistir também, certamente não vai dar nenhum crédito, porque certamente existem interesses políticos nessa visita, até porque o Macedo tem o controle de um partido que se chamava PRB, e parece que agora mudou de nome para PR, não sei, parece, né? E tem lá os deputados federais, tem vários deputados federais. Mas não sei qual vai ser o teor da conversa, o que eles vão conversar, se eles realmente se encontrarem, mas gostaria de dar algumas sugestões para o presidente Bolsonaro sobre uma conversa com o bispo Edir Macedo. E eu fiz uma lista aqui do que eles poderiam conversar, do que poderia ser o motivo do encontro ou da conversa. Primeiro, eles poderiam conversar sobre aborto, eles poderiam conversar sobre aborto, já que o Macedo é a favor do aborto, e já disse isso publicamente, e o Bolsonaro é contra o aborto, também já disse isso publicamente. Então, eles poderiam conversar sobre o aborto, já que um é a favor e o outro é contra. Poderiam também conversar sobre adoções ilegais, porque o Macedo, ele entende muito bem disso, de adoções ilegais, inclusive adoções ilegais em outros países, em países, por exemplo, da Europa. Ele entende muito bem disso. Outro assunto, terceiro, que o Bolsonaro poderia conversar com o Macedo, seria a falsificação de certidões de nascimento. Como falsificar certidões de nascimento, já que o Macedo falsificou a certidão de nascimento do Moisés, o filho adotivo dele. E o Romualdo também falsificou a certidão de nascimento do Fábio, que foi adotado de uma forma ilegal. Quarto, poderia ser também um assunto da conversa entre Bolsonaro e o Macedo. Eles poderiam conversar sobre diplomas falsos. Sim, diplomas falsos. Porque o Macedo também entende disso, ele também entende de diplomas falsos. Quando ele diz que é adotor, e tem lá até mesmo na biografia dele, quando, na verdade, ele não é doutor de nada. Ele não é doutor de nada. Também poderiam conversar, quinto, com que dinheiro o Macedo comprou a Record? Com que dinheiro o Macedo comprou a Record? Se ele sempre foi, saiu do emprego, ele era um funcionário público, e ele não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, ele teve que ter a mãe dele como fiadora do primeiro imóvel que ele alugou. Como é que depois ele consegue dinheiro para comprar uma emissora de televisão? Tem aqui um sexto tema. Tem uma pauta aqui, eu não sei quanto tempo eles vão ficar juntos, mas eles poderiam conversar também. Quem é o colombiano que emprestou o dinheiro para pagar a prestação da Record? Quem é esse colombiano? Aonde ele está? Esse colombiano que emprestou o dinheiro? Sétimo, já que o Bolsonaro vai estar no Templo de Salomão, ele poderia perguntar ao Macedo, Macedo, como você conseguiu construir o Templo de Salomão com o alvará de reforma de um salão? Porque você tinha um alvará para reformar um salão que estava aqui, um galpão antigo que estava aqui. Como é que você conseguiu construir com o alvará de reforma? Me diga isso. Oitavo. Poderiam também conversar. Macedo, como é que esse negócio aí de evasão de divisas, como é que é tirar dinheiro de Angola, passar por África do Sul e levar lá para Portugal? Como é que é esse negócio de evasão de divisas? Também poderiam conversar sobre vasectomias clandestinas em pastores, vasectomias ilegais. E por que o Ministério Público do Trabalho, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, está pedindo 100 milhões de reais indenização por causa dos pastores que fizeram vasectomia, foram obrigados? Um tema também muito importante, que poderia ser da reunião, do encontro do Bolsonaro com o Macedo, poderia ser o seguinte, o Macedo, o Bolsonaro poderia perguntar ao Macedo, como é que é o Marcos Pereira na Lava Jato? O Marcos Pereira foi citado na Lava Jato, Marcos Pereira, que é deputado federal, que é vice-presidente da Câmara dos Deputados Federais, e ele foi citado na Lava Jato pelo Marcelo Odebrecht, também pelo Joesley Batista, foi citado também pelo ex-governador que está preso, o Sérgio Cabral, e também apareceu na lista dos investigadores da Lava Jato. Como é que é esse negócio aí do Marcos Pereira? Tem vários assuntos que o Bolsonaro poderia tratar nesse encontro com o Macedo. Décimo primeiro, poderiam conversar o seguinte, sobre a péssima administração de Crivella na prefeitura do Rio de Janeiro. Como é que pode ser tão incompetente? Como é que um bispo, seu sobrinho, pode ser tão incompetente na administração do Rio de Janeiro? Poderiam conversar também, e o Bolsonaro poderia perguntar ao Maceiro, vem cá, Maceiro, me diga uma coisa, como é que se consegue comprar um banco com capital estrangeiro? Você sendo como se você fosse um estrangeiro, e você conseguiu comprar 49% do banco Renner com uma autorização, um decreto da Dilma, que autorizou a compra, investimento de capital estrangeiro, e você se fez morar nos Estados Unidos, e então você pode comprar esse banco. Também poderia perguntar ao Macedo, como é esse negócio aí dos bispos e pastores, que são donos de empresas de rádios, emissoras de televisão, outras empresas também? Em Macedo, eu queria saber, esse pessoal aí, esses pastores e bispos, eles são ricos, são empresários, ou são seus laranjas? Eles são seus laranjas? Seus laranjas? Como é que é isso aí? O Bolsonaro também poderia perguntar para o Macedo, o que aconteceu com o Lucas Terra, com aquele menino de 14 anos, que foi violentado dentro de um templo da Iúd, na Bahia, e queimado vivo, e até hoje, os acusados, que deveriam ir, pelo menos dois, um foi preso, já foi solto, o outro, outros dois que são acusados, deveriam ir para a júri popular, e até agora, eles não foram. Como é que é isso, o Macedo? Então, são temas, se o pessoal do Bolsonaro não tiver um tema para a conversa, eu tenho aqui essa pauta, tem uma pauta aqui bem extensa, bem extensa. Por exemplo, poderia perguntar também, Macedo, onde está o seu sucessor? Você falou que ele era o maior milagre da Universal, e você escreveu no livro que ele seria o seu sucessor? Cadê o Romualdo? Onde está o bispo Romualdo? Seria também um tema da conversa. Tem outro aqui. Macedo, você lançou agora o segundo filme, Nada a Perder Dois, eu queria saber como é que é ter sucesso de bilheteria, mas as salas estão vazias, como é que funciona isso? Como é que funciona isso? Ter o sucesso de bilheteria, mas com salas vazias. O que que como é que se consegue isso, Macedo? Como é que se consegue isso? Imagina, eu acredito que eles teriam bons assuntos, o presidente da república indo visitar o Macedo, o presidente da república, o presidente do Brasil, indo visitar o Macedo, poderia perguntar a ele, Macedo, vem cá, você comprou o Porsche um apartamento na torre Porsche Tower por 9 milhões e 600 mil dólares, mais de 9 milhões de dólares, e agora, Macedo, você está querendo vender esse apartamento por 16 milhões de dólares, mas você vai vender por quê? Porque descobriram que você tinha lá um apartamento, porque vazou essa informação, se não tivesse vazado, você iria vender o apartamento lá no Porsche Tower, lá em Miami, ou você iria continuar com o apartamento? Eles poderiam também conversar sobre mais verbas publicitárias para a Record, o Macedo de repente está querendo mais verbas públicas, verbas publicitárias para a Record e também para as suas rádios, né? Poderia perguntar também, Macedo, você apoiou o Collor, o ex-presidente Collor, você apoiou o ex-presidente Lula, você apoiou a ex-presidente Dilma, você apoiou Temer, inclusive Dilma e Temer estiveram aqui na inauguração desse templo, por que eu não fui convidado quando eu era apenas um deputado, um deputado federal, ou mais um deputado federal, nunca fui convidado? Uma outra pergunta também que poderia ser tema da conversa é sobre aquela conversa do Aécio Neves com o Douglas Tavoralo, sobre a entrevista de Temer na Record, sobre também verbas da Caixa Econômica, como é que foi aquela conversa com o Macedo? Então, você veja que assunto ou assuntos não faltam para os dois conversarem, não falta. também poderiam conversar o seguinte, como derrubar canais de denúncias no YouTube? Hein, Macedo? Como é que faz para criar uma rede, uma equipe para poder denunciar os canais, para derrubar os canais que têm denunciado? Como é que se faz isso? Poderia também perguntar, por que você disse uma vez, ô Macedo, que você disse que na época em que o Collor fez um plano Collor, confiscou o dinheiro das pessoas, você dava gargalhada porque as pessoas estavam se matando e enquanto as pessoas estavam se matando, você estava dando gargalhadas. Outro assunto, por que você disse que os pastores evangélicos, 99% são endemoniados, são covardes, são borra-botas e depois você cria a unigrejas para unir esses pastores? E para terminar, por que você construiu um hospital, quer dizer, ainda teriam mais assuntos, por que você construiu um hospital de luxo em São Paulo, mas você mesmo não usa esse hospital quando você precisa fazer algum tratamento você vai para os Estados Unidos? O que que é? Você não confia no hospital que você fez, que você construiu, ou você tem medo de vazar informações de que você está doente, qual tipo de doença você tem? E também o Bolsonaro poderia perguntar, vem cá Macedo, e o avião de vocês aquele avião da Argentina na Igreja Universal do Reino de Deus que foi preso pela Polícia Federal, que foi apreendido pela Polícia Federal, um avião que, se eu não me engano, estava 40 milhões ou aproximadamente 40 milhões e vocês deixaram para lá o avião, a Polícia Federal só queria que vocês apresentassem os documentos, que vocês apresentassem o contrato do hangar e que vocês também apresentassem quais os planos de voo das últimas viagens que o avião, que vocês fizeram com o avião e vocês simplesmente deixaram o avião para lá. Então, são assuntos que poderiam estar na pauta desse encontro, até porque um encontro me parece que é um encontro oficial, e parece que é um encontro oficial. Então, são assuntos que deveriam estar na pauta. deixa eu ler aqui alguns comentários, Lídia Soares, um abraço, André Barros, Alcione, Silva, Francisco, Souza, Flávio Vicente, o caçador de heresias, Jared, bem-vinda, bem-vindo, Nivalda, Lídia, está aqui, Alcione, disse aqui, notificação ativada com sucesso, é isso aí, é importante você ativar. Lemuel, parabéns pelo trabalho, irmão Alfredo, um abraço a todos os irmãos aí, tá? Bom, vamos ver aqui, tem o profeta Nemosão também, aqui, está aqui também, né? ele fala que é onde o Macedo põe a mão, olha, estraga tudo, e ou da conversa, pedir grana, pedir um decreto para pastor sem vocação, pode ser, ou esse negócio aí da isenção de impostos que as igrejas, não só as igrejas, mas todas as as entidades sem fins lucrativos, não? Então, são aí vários assuntos que poderiam estar na pauta desse encontro, se acontecer realmente, entre o Macedo e o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Olha, muito obrigado aí a todos pela participação, você que deu o seu like, você que se inscreveu no canal, se você gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, compartilhe também no Twitter, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Olha, um forte abraço a todos e que Deus continue nos abençoando. Vamos em frente. e que Deus